Música Termina nesta segunda-feira o prazo para os candidatos que não foram selecionados na primeira e na segunda etapa da segunda edição deste ano do ProUni, o programa Universidade para Todos, manifestem interesse em participar da lista de espera do programa. Essa lista vai ser usada pelas instituições de ensino superior para preenchimento de bolsas que não tenham sido ocupadas e vai ser divulgada no próximo dia 23. Para fazer parte da lista de espera, o estudante deve confirmar que tem interesse na bolsa no site do ProUni na internet. De Brasília, João Pedro Neto.